Encontrei o meu pedaço marinho de camisa amarela Cantando a Flores Bela, ouvi a Flores Bela Convidei-me a voltar pra casa, minha companhia Exibiu o meu sorriso de ironia E desapareceu no turbilhão da galeria Não está danando algum meu pedaço Na verdade estava bem mamado Bem chupado, atravessado Foi pra ir cambalhando, se acabando no cordão Correto, reclamando Mais tarde encontrei um café Do rapa, do largo da lapa Folhão de raça, bebendo o quinto copo De cachaça, sumando a chalaça Voltou às sete horas da manhã Passou na quarta-feira Cantando a Jardineira Oi, a Jardineira Me pediu ainda às onze um copo d'água com bicarbonato Meu pedaço estava ruim de fato Pois caiu na cama e não tirou nem o sapato Rolgou uma semana Fogo dela Gosto dele assim A sua brincadeira E ele é pra mim E ele é pra mim E ele é pra mim